Olá, Simão. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Se tivesse bem, eu não estava aqui, né? Quem ignora se da molestia é essa? Se tivesse aqui é porque eu estou doente, né? Eu pergunto assim porque é bom a gente perguntar. Manda, o que é que a senhora quer agora? Não, quem joga com sua doença é você. Diga aí o que você está sentindo. Você não está sentindo não. Eu estou com caroce, bateu sovaca aqui. Nem o cabelo encravado, não? Que eu estou vendo que os cabelos do teu sovaco estão saindo para fora da camisa. É, não. Só está enganado. Aqui é um caroço, nem cabelo, não. Meu compadre dá para ver daqui, a bagaceira grande que está aí. A senhora está com onda, doutora. Esse sovaca aí, se não der dois de cocô, eu não sei o que eu digo. Ah, foi rápido. Não, não. Quando sua obrigada está rapando sovaco daí, ninguém vai rapar você para lá. Vai rápido e depois volta. Uai, seu app de vídeos curtos.